Se a gente está vivendo incredulidade, a incredulidade impede o derramar dessas bênçãos. E isso fica muito claro nas Escrituras. Olha só o que aconteceu na cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Mateus 13, 58, registra assim, E não realizou muitos milagres ali. Por quê? Por que que está escrito aí? Por causa da incredulidade deles. Eu quero dizer uma coisa para você, tem muita bênção de Deus que está preparada para você. Que Deus já determinou que vai te dar. Que Ele quer te dar. E que não chegou. Porque você não é capaz de tomar posse delas pela fé. Porque você não é capaz de crer que Jesus pode abençoar. Que você não é capaz de crer que a graça de Deus se derrama sobre aquele que o busca de todo o coração. Eu creio que era vontade de Jesus, essa é a minha opinião, na cidade em que Ele cresceu, onde Ele conhecia as pessoas, que Ele sabia dos problemas delas. De que muitos e muitos milagres dele acontecessem naquela cidade. Você não acredita nisso? Ah, ali está o João. Como esse João tem passado por tanta batalha. Eu gostaria tanto de abençoar o João. Mas sabe o que aconteceu? A incredulidade, ela se tornou um obstáculo que se propagou na cidade inteira. E impediu essa bênção. Como? Porque assim como a fé se propaga e abençoa uma cidade inteira, a incredulidade também passa de um para o outro. Basta você lembrar a história dos espiões que foram olhar a terra. E quando eles voltaram, eles disseram, está aí, o cacho de uva é desse tamanho. Mas eles começaram a chorar porque tinham muros gigantes, porque eles não eram capazes de crer que o Deus que abriu o mar vermelho, era capaz de destruir muros de pedra. Está entendendo? E aí, eles perderam a bênção e tiveram que vagar mais 38 anos pela terra. Mas olha o inverso disso, olha só o que a fé faz. Em Marcos capítulo 5, versículos 27 a 35, tem uma história que é impressionante para mim. E diz assim, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, essa é uma mulher que tinha uma hemorragia durante muitos anos. Já tinha gasto todo o dinheiro dela, tentando com os médicos resolver o seu problema. E diz assim, no meio da multidão, ela chegou por trás dele e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E responderam aos seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Se a incredulidade impede a bênção, presta atenção, a fé faz jorrar do Senhor graça poderosa. Eu estava meditando essa semana nesse texto da mulher, e quando eu medito, eu vou colocando as minhas perguntas, se você vai olhar a minha Bíblia, tem ponto de interrogação, tem asterístico, às vezes quando eu posso estudar, eu respondo a pergunta, às vezes quando eu não posso, eu deixo para depois eu voltar lá e estudar. E quando eu meditava nisso, eu fiquei admirado em perceber uma coisa, Jesus sabia do poder que fluíra dele, mas ele estava procurando para quem e para onde o poder tinha ido. Gente, que coisa estranha! Eu fiquei pensando, que coisa estranha! Porque toda vez que eu pensava em milagre, eu pensava assim, Jesus estava fazendo milagre, Ele se compadeceu, como várias vezes aconteceu, mas esse milagre foi diferente. O milagre foi roubado. Foi tirado. Ele estava andando, e aquela mulher cheia de fé, tocou em Jesus. E fluiu graça poderosa dele. Há alguma coisa tremenda acontecendo aqui, que eu não sei explicar, está lá um pouco de interrogação na minha Bíblia. Mas o que a Bíblia está dizendo, que quando eu vivo nessa dinâmica da fé, eu não vou conseguir explicar muita coisa do que vai acontecer. Porque vai fluir graça do trono de Deus. Você está entendendo? Vai fluir graça. Que coisa estranha Jesus dizendo, que me tocou, eu senti o poder, alguém foi curado, quem foi curado aqui? Como é que foi esse negócio? É estranho demais. E ela vai toda tímida e diz, eu criei, que se eu só tocasse no teu manto, o Senhor teria poder para me curar. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. Foi por isso, que a primeira recomendação de Jesus aos seus discípulos foi, vença a incredulidade. Porque a sua fé determina o tamanho que tem Deus para você. A sua fé determina o tamanho que tem Deus para você. Não que você vai afetar o tamanho de Deus. Deus é Deus. Limita aquilo que o Deus infinito pode fazer na tua vida. E é a tua fé que determina a paixão que você terá pelo Senhor. E a grande pergunta que fica para mim aqui, e que eu fiquei meditando nela é, Senhor, qual é o tamanho que a minha fé tem limitado o Senhor na minha vida? A grandeza do teu poder. A misericórdia do Senhor. O que o Senhor pode ou não pode fazer, o que o Senhor vai ou não vai fazer. E é por isso que em missão os sinais acontecem. Pois é impossível seguir Jesus, servir Jesus, proclamar Jesus, testemunhar o seu poder e glória, tomar posse da liberação e da libertação que só Ele pode nos dar. Tomar posse da vida eterna que Ele nos prometeu, se o nosso coração estiver o tempo todo limitando o poder de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você que Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior do que você pode imaginar, porque Ele é infinito. e eu quero contar agora a segunda história que eu ouvi nesse congresso. Eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente limita o poder de Deus, a gente limita as atuações de Deus, a gente limita o que Deus pode fazer até na nossa vida. Eu quero contar para você o que aconteceu com um menino chamado Jonathan. Jonathan é um menino de 12 anos de idade que tem síndrome de Down. E ele frequenta uma escola especializada para crianças com Down nessa igreja da Suécia que eu falei. E num dia o Jonathan foi levado para o centro da cidade para fazer um treinamento. eles precisam aprender a sobreviver, a viver sozinhos, independentes. Então ele tem que aprender a atravessar a rua, ele tem que aprender a pagar, comprar uma coisa e receber o troco, ele tem que aprender a lidar com as várias questões. Então uma das aulas são aulas práticas, eles são levados em pequenos grupos para o centro da cidade, e ali então eles atravessam a rua, ali eles vão fazer compras, e assim por diante. E aí a escola estava com o Jonathan e a professora junto com o Jonathan. Naquela manhã, uma senhora daquela cidade tinha decidido se matar. e ela disse, e fez uma oração antes disso. Ele disse assim, se o Senhor se importa comigo, se o Senhor pode ouvir a minha oração, se de fato o Senhor existe, se tem esperança para a minha vida, eu quero te pedir um sinal. Sabe qual é o sinal? Que alguém hoje cante para mim uma canção que eu gostava muito quando eu era criança, que fala de uma árvore que tem 100 anos. e ela está caminhando na rua, no centro da cidade, e Jonathan também está caminhando. E aí aquele menino com síndrome de Down, 12 anos de idade, de repente ele para de fazer tudo o que ele estava fazendo, justamente na hora que aquela senhora está passando por ele, e com toda falta de temor e vergonha, ele começa a cantar uma canção, adivinha qual canção? de uma árvore que tem 100 anos. E ele começa a cantar alto, bem forte, e vai virando para um lado, e vai virando para o outro, e vai cantando aquela canção alta, bem forte. E a professora para para ouvir o Jonathan cantar, e os amiguinhos que estavam com ele, param para ouvir o Jonathan cantar, e de repente aquela mulher chorando, chega para a professora, e diz assim, quem mandou esse menino cantar essa canção? Ela disse, ninguém. Quem ensinou essa canção para ele? Não sei. E aí, ela conta a história, a professora fala do Evangelho, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, e é uma história muito bonita, mas o fecho dessa história é mais impressionante. O pastor daquela igreja então, pede para o Jonathan, Jonathan, canta para mim essa canção. Ele diz, eu não sei essa canção. E os pais deles disseram que nunca ensinaram aquela canção para ele. E nunca antes ele tinha cantado, e nem depois ele cantou. Sabe o que eu creio? É que o Espírito Santo cantava no ouvido de Jonathan, para Jonathan usar a voz dele com toda a força, porque havia alguém que precisava crer, que Jesus está vivo, é todo poderoso, e pode tocar as nossas vidas. Sabe por que eu estou contando a história de Jonathan? É porque nós precisamos entrar em uma dimensão diferente de vida, queridos. Nós precisamos crer em um Deus que está vivo, que é todo poderoso, que ouve e responde as nossas orações. Nós precisamos crer, que você não veio aqui hoje por acaso, por que o Senhor Jesus te trouxe aqui, por que Ele quer fazer algo na tua vida hoje. E você não veio no outro culto, você veio nesse, por que o Senhor tem algo para fazer, por que Ele quer levar você a um nível de relacionamento diferente. E o primeiro passo, que Ele quer que você entenda é, deixe de ser incrédulo. Você precisa crer em Jesus, crer que Ele tem algo para fazer na tua vida. E deixar que os sinais, as palavras que Ele já vem ministrando no teu coração, há tanto tempo, possam tomar lugar na tua vida, para que aquilo que Deus quer derramar sobre você, se derrame sobre você. Sabe, eu creio que o Senhor o trouxe aqui, para levá-lo a um novo nível, não apenas de relacionamento com Ele, mas de serviço. O Senhor quer usar você no poder do Espírito Santo. E você precisa deixar de ser duro de coração. Eu tenho ouvido tanta gente, quando a gente diz assim, olha gente, nós precisamos de líderes, gente que queira ser disposto, ser treinado para fazer a obra de Deus aqui na terra, para estar lá ministrando nas células, para lá fazer isso. Ela diz assim, ah, pastor, não estou preparado, eu não tenho capacidade. Oh, incrédulo, não é você que faz a obra, é o poder do Espírito que age em você. Você quer entrar nessa dimensão? Então, creia que Ele vai fazer algo, através da tua vida. E quando Ele te mandar orar por alguém, vá, como pessoa, cheia de defeito, mas vai e ora em nome de Jesus. Porque você crê nele. Eu fico impressionado, porque que Jesus disse, deixe de ser incrédulo, para que Pedro e João pudessem, chegar na porta do templo Formosa, e quando aquele mendigo disse, oh, me dá um dinheiro aí. Ele disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aí eles estavam vivendo o quê? A fé num Deus todo poderoso. Eu não tenho o poder de fazer nada, mas Jesus tem. Então eu vou orar pelas pessoas, eu vou servir, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou estar lá, dizendo, eu quero, pode usar a minha vida. Querido, quando a gente está disponível para servir, até quando a gente tem um cromossomo a mais, Deus faz milagres. Eu acho que não é o Jonathan, que tem um cromossomo a mais, sabe? É a gente que tem um cromossomo a menos, porque não tem vergonha na cara, ou tem vergonha demais, né? Essa é a verdade. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, no poder do seu Espírito. Ele quer levar você a um novo nível de experiência, no poder de Deus, mas você precisa crer no que só Ele pode fazer em você, e através de você, para a glória de Deus. Eu queria orar com você nessa manhã, como a gente sempre faz no final do culto. Mas eu tenho dois motivos especiais de oração, que eu vou convidar pessoas para vir aqui à frente para orar. O primeiro deles, tem gente que está ouvindo o Evangelho há muito tempo, tem gente que vive na casa de gente que crê no poder de Deus, há muito tempo. Tem gente que está fazendo pedidos a Deus de sinais. Ah, não sei se eu consigo crer. Hoje eu quero te convidar a entrar numa dimensão diferente, a colocar a tua vida na mão de Jesus, e dizer, eu quero viver na dimensão da fé. Eu quero aprender a caminhar na tua presença, e deixar o Senhor agir na minha vida do teu jeito, da tua maneira. E eu vou convidar pessoas aqui que queiram entregar a sua vida, os seus sonhos, o seu passado, o seu presente, o seu futuro para Jesus. e dizer, Jesus, de hoje em diante, eu quero começar uma nova jornada. Na fé, quero deixar de ser um cético, aquele que está sempre duvidando do que pode ou não pode, para crer no poder do Senhor. Entra na minha vida e abre os meus olhos, e abre o meu coração. Eu sei que há pessoas assim hoje aqui, que o Senhor está falando, por isso eu vou convidar você a vir aqui na frente para a gente orar juntos. E esse vai ser o seu primeiro passo de fé, a primeira tentação que você vai ter, vai dizer assim, Jesus, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito, fico aqui no meu cantinho. Querido, na fé não funciona assim. A gente tem que aprender a andar do jeito de Deus. Se Ele te mandar cantar na rua, você vai cantar na rua. Está entendendo? Então, se aqui no tempo você não quer cantar, não quer nem se colocar na frente, então você não vai fazer nada, você não vai andar na fé coisa nenhuma. Porque a fé exige passos. Então, se há pessoas aqui hoje, aqui o Espírito Santo está falando, e você está dizendo, sou eu, Senhor. Então, vem para cá, eu quero orar por você. Vai saindo do seu lugar. Se tiver famílias, vai saindo do lugar. Vem para cá, em nome de Jesus. É tempo de entrega, é tempo de entrega, é tempo de entrega. Vem, em nome de Jesus. Vem para cá, em nome de Jesus. Pode vir. Isso, vem para cá. Vem aqui. Marcílio, vem aqui me ajudar. Tá? Tem um povo que está preparado para acolher você aqui na frente também. Pode vir, em nome de Jesus. Vem. Vem. O Espírito Santo está falando com você. Vem. Chega de ser incrédulo. Essa é a palavra de Deus para nós. Chega de ser incrédulo. Chega de ser incrédulo. Eu quero aprender a andar nos passos da fé. Chega de ser incrédulo. Chega de ser incrédulo. Eu vou andar a passos de fé. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Agora a gente vai orar. Todo o povo de Deus de pé. Tá? Estende a tua mão para frente assim. Estende. Deus vai ungir a tua mão. Com a graça dEle. Com a misericórdia dEle. Com o poder dEle. Tá? Por quê? Porque Ele é Deus e Ele te ama. Só por isso. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Mas porque Ele é Deus e Ele te ama. E Ele tem um plano abençoador para a tua vida. Eu vou pedir agora que Deus abra os olhos da fé no seu coração. Você concorda? A Bíblia diz que um dos dons do Espírito Santo é o dom da fé. Eu quero pedir para Deus abrir as janelas dos céus e derramar fé sobre você. Você concorda com isso? Posso orar por isso? Posso? Você concorda? Então você vai ficar assim dizendo assim, eu quero receber esse dom da fé. Eu quero receber essa graça. Eu não tenho o poder de dar esse dom. Sabe quem tem poder? Jesus. E quem vai ouvir a oração? Jesus. Tá? Senhor Jesus, aqui está um povo que é teu. Santo, separado, lavado no sangue do cordeiro. No sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário. E eu quero te pedir agora, Senhor. Abre as janelas dos céus e comece a derramar, Senhor. Comece a derramar o dom da fé sobre esse teu povo. Ó Pai, a minha mão está levantada. Porque eu quero esse dom da fé na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Tu sabes que lá no meu caderninho de oração eu tenho te pedido isso. E agora, Senhor, eu estou repartindo esse pedido junto com os meus irmãos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem para fazer antes que aconteça. E eu quero tomar posse pela fé das coisas que o Senhor já preparou para nós. E nessa hora, Pai, eu quero dedicar a vida desses que pela primeira vez estão chegando aqui. E estão dizendo, eu quero conhecer Jesus de uma maneira diferente do que eu conhecia. E eu quero te pedir agora, Senhor. Perdoa os pecados. Tira todo o obstáculo que Satanás possa ter colocado sobre a vida deles. Quebra as correntes espirituais. Inunda com o teu Espírito Santo. Dizendo propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, por aquele grupo que está do outro lado. Porque eles são, Senhor, a semente dos mil líderes que o Senhor vai nos dar. Eu não sei quantos tem ali. Mas não importa. Porque essa é a semente. Essa é a semente dos mil líderes, Pai. E eu já estou vendo, Senhor, o fruto. Nós vamos semear. Mas nós vamos ver o fruto, Pai. Porque o Senhor vai derramar graça na vida desses homens e mulheres. E no poder do Senhor eles ministrarão para a glória de Deus. E vão deixar as marcas do Senhor por essa terra. Agora, Pai, eu quero orar por esse grupo que estava aqui, Senhor. Eles estavam dizendo, Senhor, eu estava esfriando. Minha alma estava seca. E o Senhor tocou em mim hoje. Eu quero te pedir, Senhor. Abre os olhos deles para enxergar o que o Senhor quer fazer na vida deles. Oh, Pai. Mostra o celeiro que o Senhor preparou no céu. E que o Senhor quer derramar sobre a terra. E dá-lhes a dimensão, Pai, da grandeza do Teu poder. Oh, Pai. Que a Tua grandeza se revele aos nossos olhos. E não os nossos olhos determinem a Tua grandeza. Faz isso, Pai. Para que essa igreja, esse povo, nós possamos honrar e bendizer o Teu nome aonde o Senhor nos mandar. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Tá? Esse pessoal que está perto aqui, tá? Do Eliel, tá? Não vá embora não, tá? Fala com ele. Se você não tem uma Bíblia, ele vai te dar uma Bíblia hoje. Você vai ter que começar a conhecer esse Jesus. E a Palavra de Deus é a maneira, não é? Se você tem uma Bíblia, mas não entende a Tua Bíblia, porque, às vezes, a linguagem que você está usando da Bíblia é de um português de 350 anos atrás. Então, vamos te dar uma Bíblia para você. Ninguém vai vender nada para você. Você vai levar de presente, tá? Mas você vai levar em uma linguagem que está no português de hoje, que a gente vai conseguir entender. Porque as coisas de Jesus são muito simples. É a gente que faz complicado. Esse povo todo que está aqui, quando for para casa, dobra o joelho e pergunta, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Porque quando Deus derrama a fé, não é para ficar guardado no escudo, não. Lá como uma decoração, o escudo da fé não é uma decoração que a gente põe na sala. É para a gente empunhar para a batalha. Então, Senhor, qual é a batalha que o Senhor está me chamando para entrar? E aí você entra em nome de Jesus, tá? E o Senhor vai te dar a graça, tá bom? Canta essa canção. Quando essa canção terminar, esse culto vai ter terminado. E aí você vai dizer para alguém, quando você estiver saindo, em missão... O quê? Eu não ouvi. Em missão... Canta conosco agora. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não podem me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me impedir de caminhar Deus vai me impedir de caminhar Vou mudar e vencer Vou mudar e vencer A cada dia vou viver rompendo em pé Vou me impedir de caminhar Vou me impedir de caminhar Vou me impedir de caminhar A cada dia vou viver rompendo em pé 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 A cada dia vou viver rompendo em pé